Diz que a gestão do Ricardo Salles descumpriu boas práticas da governança pública, gerando impactos negativos e não sei o quê. E para você aí que acha que o Ricardo Salles é um gênio, tudo e não sei o quê, além dele ser um cretino, do mais alto grau, isso tudo vai cobrar um preço da gente lá na frente. Hoje circulou na internet a notícia lá de que a Inglaterra está se preparando para temperaturas mais altas que 40 graus. Sim, Inglaterra, local conhecido como tempo feio e chuvoso, está enfrentando um verão com 40 graus. Isso tudo vai pesar na nossa frente e lá na frente. Nomeando esses mentecaptos, tipo o Ricardo Salles e outros genéricos, igual foram nomeados. Depois, aí, entendeu? Quando você estiver na fila da sopa, quando tudo ia merda, talvez você se lembre das palavras do Luciano Fernandes falando de que a cagada que você vai fazer agora vai rebostear em você no futuro, tá? Então, guarde a minha frase. Redi, fale da notícia. Desculpa ter te interrompido. Eu não queria ser lembrado por isso, não. Eu queria que isso não acontecesse. Eu queria que as pessoas abrissem os olhos agora. Por que eu botei a notícia aí? Porque isso não é uma investigação da Polícia Federal, apesar de haver investigação da Polícia Federal. Ou, se não há, deveria haver. Não, existe, né? Agora, a gente não sabe como é que isso anda porque a gente sabe como estão funcionando as coisas. Mas, enfim, isso é o Tribunal de Contas da União mostrando, assim, olha só, está ruim isso aqui. E são todos amiguinhos, todos com picha. Então, assim, os caras ainda douraram o relatório para não ser ofensivo. Mas tem um monte de cagada. Então, é o próprio governo, é esse governo que está aí dizendo que esse mesmo governo está fazendo um monte de cagada e está descumprindo um monte de acordo. Gente, está muito feio. Está feio demais. O Fundo Amazônia, ele recebe dinheiro de lá de fora, da Dinamarca, da Noruega. E esses governos já disseram que não vão botar dinheiro de novo no fundo enquanto for esse governo que está aí. Então, assim, a gente está desperdiçando recursos. A gente tem dinheiro por receber já fechado, vamos dizer assim, crédito que só não foi transferido porque o governo brasileiro não está fazendo a parte dele e ainda teria renovações dessas doações, disso tudo aí. Então, hoje, se os caras não quiserem renovar, eles já estão dando dinheiro, já tem dinheiro, já estão devendo dinheiro ao fundo. Dinheiro que já foi prometido, dinheiro que eu acho que já está até no BNDES, mas que não pode ser liberado por causa de uma série de coisas aí. Então, assim, vamos ficar ligados, vamos pensar mais no que a gente está fazendo, em quem está trabalhando para a gente, porque, assim, não dá não. É só notícia ruim. A gente se esforça de achar alguma coisa boa, mas só dá notícia ruim, pelo amor de Deus. Sim, é um fenômeno que tem acontecido, principalmente de 2018 para cá, que é o emburrecimento cultural e intelectual do brasileiro em geral. As pessoas, em vez de investigarem as notícias falsas, elas distribuem as notícias falsas, ela é responsável por aquilo chegar ao maior número de pessoas quando ela compartilha, e depois ela fala da maneira mais pusilânime, mais mentecapta, mais babaca possível. Eu só compartilhei, que bom que não era verdade. Então, é assim, na hora que você levantar de manhã, tiver uma fila de gente, você tiver incluído nela para comer o sopão do governo, porque tem uma fome generalizada, porque isso aqui tudo foi a merda, aí você vai lembrar das palavras do Luciano. E se eu te encontrar nessa fila, eu vou falar assim, eu te disse, mas eu te disse. E eu sou capaz de roubar a sua caneca, para eu ter duas canecas para tomar a sopa e você não. Porque vai ser a barbárie. Vai ser a barbárie. A gente vai ficar... É... Não quero nem... O emburrecimento das pessoas... É... 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 Obrigado.